A manhã o ar seco segue predominando no estado e por isso a quinta-feira deve ser mais um dia de sol em todo o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia o ar frio perde força e a entrada de um ar quente favorece uma pequena elevação da temperatura. Na região da serra ainda pode haver formação de geada e algumas cidades podem amanhecer com nevoeiro. Dia de sol e temperatura agradável na região metropolitana, a máxima chega aos 23 na capital. Em Rio Grande no sul do estado previsão de tempo bom, máxima de 22. Na serra gaúcha a formação de geada no amanhecer, mínima de 2 graus em Vacaria. E o sol predomina na região central e também na fronteira oeste, máximas de 24 graus em Santa Maria e de 22 em Alegrete.